Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês tenham passado bem o Natal, estejam agora se preparando para comemorar a chegada de 2024, deixar 2023 para trás e eu quero aproveitar esse momento, porque essa semana eu estou de férias, então eu estou colocando algumas coisas em dia aqui de um modo geral e eu quero aproveitar aquele vídeo que eu acabei de fazer explicando o conceito de valor esperado e explicando para vocês o conceito de probabilidade geral para mostrar isso na prática como é que funciona. Então vocês vão ver aqui que eu fiz uma simulação no Excel mesmo, mas que mostra exatamente, precisamente esse ponto de convergência do valor esperado, da média no longo prazo. Então presta bastante atenção que você vai entender, dá uma olhada aqui. Então a gente tem, nessa simulação que eu mantei, 500 eventos. Então aqui está o número do evento, a ocorrência do evento, que vai ser 1 ou 0, dependendo da probabilidade que eu colocar, e uma média que ela vai crescendo conforme esse evento vai acontecendo. Então eu travo ali o primeiro número, então ele vai do primeiro até o segundo. A terceira, como eu travei o primeiro, ele vai do primeiro até o terceiro, e assim sucessivamente. Então se eu vier aqui, por exemplo, no número 23, ou 22, perdão, então eu vou ter que a média, a fórmula pega a média de todos os outros eventos. O que eu quero mostrar com isso? A gente tem aqui que a probabilidade de ocorrência desse evento é de 50%. Então eu tenho que esperar que, no longo prazo, conforme eu tenho uma maior quantidade de ocorrência dos eventos, esse número aqui da média, ou valor esperado, tem que convergir aos 50%, que é esse número que está aqui. E é justamente aquilo que a gente vê aqui no gráfico. Está vendo? Olha que delícia, 50% é exatamente essa linha aqui do meio, e olha que conforme eu vou aumentando, eu vou chegando justamente lá onde eu tenho que chegar. E você vê que no curto prazo, você pode ter variações de todo tipo. Você pode acertar muito mais que a média, você pode acertar abaixo da média, fica um tempo na média, e você com o longo prazo vai convergindo. E não importa quantas simulações eu faço. Olha só que delícia. Você vê que ele vai convergindo. Olha aqui essa situação que interessante. Você começa mal, fica um tempão ali com 40%, mesmo a sua probabilidade de ocorrência do evento sendo de 50%, e aí você vai convergindo pra média ali. Então você pode imaginar que cada vez que eu aperto esse botão aqui, que você vê cenários diferentes, tá? Isso daqui são eventos da vida de vocês. Ah, eu estou fazendo trading de ações, fiz um modelo, e o modelo ele ainda não está acertando, eu só estou no prejuízo. É porque você está sofrendo a interferência de uma curva desse tipo aqui. Ah, estou fazendo apostas esportivas. O Leandro mostra lá que o modelo dele tem 85% de acerto, 96% de acerto. Não importa, vai converter lá. Vamos colocar aqui, ó, 95%, tá? Onde que vai parar aqui? A convergência, ela vai tender para os 95%. Tá vendo? Só que, ó, eu deveria ter até mais. Olha esse outro caso aqui, ó. Ela converge, pessoal. Vamos colocar aqui, ah, 30% de ocorrência dos eventos. Tá? Você vê que sempre, naturalmente, ela vai converger para aquela probabilidade, né? Convergir, perdão, para aquela probabilidade que a gente tem ali. Então, o que você precisa, tá? O que você precisa entender? Você precisa entender que a convergência do número, ela vai acontecer. Só que você só vai sobreviver em qualquer mercado, se você tiver paciência, se você tiver o estômago e se você tiver a gestão de risco adequada para justamente saber sobreviver a esses choques que a gente tem antes da convergência da média. Tá? E eles podem acontecer nas mais variadas intensidades. Isso daqui é muito bonito, pessoal. Porque isso daqui, ele é um exemplo teórico barra prático, porque a gente viu aqui os números acontecendo, mas você tem uma perturbação inicial do sistema, depois você tem a estabilização. Tá? Isso daqui, esse fenômeno aqui, inclusive, ele pode ser modelado. Tá? Utilizando aí algumas equações de controle e automação. Quem fez engenharia ou já estudou controle e automação sabe o que eu estou falando. Você está entendendo? Então, ó, sempre vai acontecer. Claro, quanto maior, mais estável é. Quando eu fico ali no meio do caminho, você pode ter diferentes configurações. Então, tudo isso é para mostrar para vocês do tipo, cara, não se desespera. Tá? Principalmente, e nem se empolga demais, porque olha nesse caso aqui, a média é 50%, mas você ficou um tempo ali no 60%. Uau! Fudido o modelo. Não, cara. Você vai, você vai ter perda, porque pela lei dos grandes números, você vai convergir para aquela média de longo prazo, que é o teu valor esperado. Tá? Por isso que, não importa o que você faça, se teu valor esperado é positivo, e você tem paciência, esse número vai chegar lá. É assim que as casas de aposta ganham. Tá? É assim que as casas de aposta ganham. Você acha que a casa de aposta se preocupa, só porque, numa eventualidade, o Manchester City, que era o favorito, perdeu de 1 a 0. É um evento isolado. Tá? O que importa é que, no longo prazo, o Manchester City, o United, o Aston, o Chelsea, o Real Madrid, o Barcelona, a Juventus, a Inter, elas ganham aquilo que está previsto ganhar. E tudo isso vai se convergindo para a média esperada. Então, quando a casa calcula as odds, tá? Ela está fazendo isso daí, pensando nessa convergência do longo prazo. Quando, se você está numa exchange, você vê aqueles números ali, os traders experientes estão colocando os preços das odds de tal forma que isso converja, tá? Para o seu valor esperado de longo prazo. Com paciência, repito, entendendo. E por que paciência? Porque está aqui, ó. Qual que é o problema? As pessoas não têm paciência. Principalmente, se ela pega aqui uma série perdedora, aqui logo no começo, tá? Leva aqui uns mais de 100, 200 eventos para começar a subir e aí vai chegando lá onde tem que chegar. Aqui, você tem 90% de existe. Por isso que, para você ganhar, juro, isso é uma coisa que, inclusive, pessoal, eu já falei em diversas ocasiões. Para você ser bem-sucedido na vida, de um modo geral, basta você ficar na média. Você não precisa nem ser fora da média. Se você for na média, aí é uma questão de tempo breve. Mas mesmo, vamos por falar, Leandro, eu sou aqui um cidadão normal, não tenho nenhuma habilidade, uau, faço aqui aquilo que eu tenho que fazer. Cara, fica tranquilo. Porque a maioria das pessoas é abaixo da mediocridade. E mediocridade aqui, eu não estou falando alguma coisa para diminuir ninguém. Mediocridade é, na média. Então, se você é medíocre, eu sou medíocre em diversas coisas. Porque eu sou na média em diversas coisas. Tem coisas que, por exemplo, como tocar um instrumento musical, eu sou mais do que medíocre, sou pior do que o medíocre. Porque eu não tenho talento nenhum, zero. E é normal que cada pessoa tenha os seus talentos. Só que se você simplesmente faz na média, você tem o efeito do tempo ao teu favor. E lembre-se, pessoas, o tempo é o maior aliado que vocês podem ter na vida. Repito, repito, tatua isso daqui. Põe no coração esse negócio. O tempo é o maior aliado que você pode ter na tua vida. Então, se você tem disciplina, está lá fazendo todo dia, se você tem paciência, se você fez ali o planejamento, cara, não tem erro. Não tem erro. É matemático o negócio. Tá? Vocês estão vendo aqui na tela. É provado matematicamente que o negócio funciona. Tá bom, meus queridos? Passei aqui então só para dar esse recado. Fica gravado aí depois para vocês darem uma olhada. Revejam isso até esse conceito penetrar nas entranhas do cérebro de vocês. Até despentei o cabelo. Para que você não caia e não incorra em nenhum erro das massas. porque repara, pessoal, repara. Pega aí qualquer coisa, qualquer trader famoso, qualquer influência do mercado financeiro, pega qualquer pessoa aí que seja relevante nas suas respectivas áreas e olha os comentários. Tá? Você vê tudo isso que eu estou falando aqui. Tá bom, meus queridos? Eu que agradeço aí, pessoal. Feliz ano novo para vocês. Grande Felipão, Marcelão. E a gente se vê aí. Obrigado a todo mundo que apareceu. A gente se vê muito em breve. Boa continuidade aí do dia para vocês. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.